Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Pedro Antônio, residente Fogaça, em seu nome e demais integrantes da mesa de diretora, colegas vereadores Mirins, publicou aqui presente, todos os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde. Eu decidi trazer esse tema para lembrar pessoas que foram julgadas por causa de sua cor de pele, e ainda são hoje em dia. Racismo e preconceito cercam várias pessoas hoje em dia, desde falar algum ruim até um olhar de julgamento. Hoje eu venho falar do dia, que é usado como reflexão da importância da inserção do negro na sociedade. O Dia da Consciência Negra, também conhecido como Dia da Consciência Negra, ou Dia Nacional de Zumbi, que não é ninguém menos que Zumbi dos Palmares, que foi o último líder do quilombo no período colonial. Essa data, 20 de setembro, foi escolhida por coincidir com a data atribuída à morte de Zumbi dos Palmares. Essa data foi estabelecida pelo número 10.139, do dia 9 de janeiro de 2003. Mas só em 2011, essa lei foi sancionada pelo presidente Dilma Rousseff. Eu fiz um discurso pequeno, mas eu quero deixar um pensamento grande. De Martin Luther King. Eu tenho um sonho, que os negros e os brancos andassem-se na mesma mesa em paz. E outro de Tiago Saraiva. Não precisamos de um dia da consciência negra, branca, parda, amarela, albina. Precisamos de 365 dias da consciência humana. Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada.